Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo GTA 3, versão Netflix, estamos na continuidade aí no modo história do jogo, já indo direto aqui, subindo a escada com o carro, indo naquele famoso cara, vamos ver que tipo de missão que ele vai pedir agora. Ok, agora eu acredito que nós vamos abrir a outra cidade, na verdade já deve estar até aberta, interessante. Não é que é verdade mesmo? Ok, bora lá. Aquela ponte ali, né, antes ela estava quebrada. Agora, provavelmente, ele vai ter sido consertado. Eu sei o que foi pior. Isso aqui, ou o carro ter bugado. Deixa eu sair de dentro desse carro antes que ele me taque dentro da água. É, tá, é uma coisa que não se vê todo dia. Ufa, achei que ia bugar de novo, só porque aquele pneu entrou debaixo do carro. Ok, mas o pneu entrar de dentro do carro, realmente, não ia ser uma coisa muito normal não. Bom, e aqui estamos pela primeira vez no aeroporto. De GTA 3. Já tem um avião aqui. Provavelmente não tem como pegar, né. Eita, essa arma aqui é meio diferenciada. Eu prefiro a mira automática. Mas dá para não estentar a sorte com ela. Enquanto o cara tá, não. Tem como dar azul, não? Acho que não. Ok. Quanto barril explosivo aqui? Se um explodir, explode esse armazenamento inteiro aqui. Será que você viu o voo? Ah, é o famoso Dodô. Se eu não me engano, o Dodô não voa, né. Então eu não vou tentar ir nele. Fica. Pelo pão, nossa. Ok, deu certo. Tem uma garagem Pra reparar o carro aqui Não tem, tem uma ali em cima Só que eu vou estar fazendo um desvio Beio sinistro Se explodiu, explodiu Aliás, eu precisava pegar um colete Pena que eu não sei Aonde que estaria tendo um colete Passa lá Micro SMG não Mas vamos dizer de AK-47 mesmo Então Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Ah! Up in your freaking eye! I hope you're insured! I hope you enjoyed it!